E aí pessoal, passando agora aqui, já na BAEU 04, na município de Queimada, que é entrando na cidade de Sinti do Garuaru. Nós não vamos para Garuaru, nós vamos entrar em Santa Cruz do Capivarei, mas aqui ainda é Paraíba, Queimada é Paraíba. Essa parte aqui é muito legal. Aqui um, deve ser o senhor aqui, desfilando na BAEU, na BAEU que é 80, ele deve estar nos 40, 50 no máximo. Aí está valendo, é o senhorzinho, aí está valendo, está valendo. O bichinho está com medo de ir assim, correr. Aí ele está, aí ele está. Mas está entrando na cidade, então está tudo certo. E é isso aí. Basta ir ao frente da cidade. Basta ir ao frente da cidade. Então, meus povo e minhas povas, esse aqui foi o município de Queimadas. Pode vir com a cidade desenvolvida, que no centro tem o Amazém Paraíba, né? Que aqui na Paraíba é assim, se conta. Ou é, não é mais uma igreja. Tem a igreja também, mas tem que ter, se a cidade é desenvolvida, tem o Amazém Paraíba no centro. É isso aí, valeu. Até daqui a pouco. Amazém. Amazém.